Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Freedom Unite. Galera, eu tô com o Hammer do Nargacuga. Ele é muito apelão, tem 50% de afinidade, galera. E eu tô com a armadura aí do Ratalo com ataque a Pilarge, né, galera? Então eu tô com bastante ataque aí com o Hammer do Nargacuga. A gente vai fazer uma Quest agora, galera. A primeira... Quer ver, ó. Vocês podem ver ali em cima desse aqui do Hunting Quest. Agora tem Epic Hunting Quest, né? A nossa primeira Epic Hunting Quest aí do finalzinho. Vamos enfrentar um Blangonga e um Tigrex, galera. Então vamos lá. Por isso que eu tô indo aí com a arma bem apelona. Vocês podem notar que eu utilizo mais Hammer do que outras armas, né? Nossa, saímos aqui numa área especial, né? Na área que você sai aí se você tiver sorte aí. Dá pra pegar uns itens interessantes aí nessas áreas especial. Então vamos lá. Então galera, eu vim com o Hammer. Eu vim bastante com o Hammer, que o Hammer é uma das armas que eu me sinto mais à vontade, né? E como tá chegando umas Quests aí que é um pouco mais complicadas, Eu me sinto muito mais à vontade vindo de Hammer, né? Mas é claro que eu não vou vir em todas as Quests aí que eu me senti à vontade, né? Essa Quest aqui calhou de ter o Tigrex. O Tigrex eu acho muito fácil aí de matar com Hammer, né? Então pra fazer um tempo mais tranquilo, né? Eu vou de Hammer aí pra vocês. Bom, eu vou dar uma aceleradinha aqui, galera, no próximo mapa. Até eu achar o Blangonga aí, né? Aí galera, encontramos o Blangonga. Tava ali no mapa de cima, eu já vi ele pulando, né? Então eu já sabia que ele ia parar aí. Pelo menos não demorou muito, né? Vamos ver se eu consigo... Opa! Muito cuidado com esses ataques deles. Agora ele... O Blangonga é muito mais HP, né, galera? O Blangonga aí de Hydehunk. Será que o offline explodir essa bomba? Explode logo o offline. Aí... Nossa! Chegou muito pro lado ali esse golpe dele. Tá louco pra me combar, né? Derrubou, já tá tacando pedra já. Olha lá, agora ele focou o offline. Beleza, vamos ver se a gente consegue fazer alguma sequência aqui, galera. Tá bem chato. Tá bem chato, me derrubou agora. Vai pegar o terremoto. E eu ainda não tô conseguindo dar um golpe bem interessante. Opa, agora dá. Vamos lá. Um, dois, três. Nossa, cancelamos ainda o ataque dele, ó. Opa. A gente consegue dar mais um triple bond aqui, galera. Um, é. Já vi que... Nossa senhora, pegou do lado isso daí. Mas pegou muito sangue, meu. Vou me curar agora não, né? Se eu fosse me curar eu ia morrer. Agora sim. Vou tentar focar ali no p-line. Vou usar aqui também o power seed. Vamos dar mais dano ainda, né, galera? Olha lá. Ah, tô percebendo uma coisa, galera. Que eu tô vacilando. Ah, vacilei de novo. É, eu não posso andar muito colado com ele, né? Vocês podem ver que só de ele virar ali, aquela patada aí, ele me dá uma patadinha, já tira um HP, né? Então eu vou começar a fazer uma estratégia um pouco diferente. Andar um pouquinho mais afastado agora. Acabou pegando esse terremoto. Opa. Opa. Agora eu vou apagar um rio. Olha lá, um pouquinho mais afastado. Beleza. Vamos virar aqui. Vamos ver se ele vira pro meu lado. Nossa, quase pegou na cara. Pegou bem ali do lado. Aproveitar aqui pra dar um super pound. Nossa, pegou na hora que ele foi sair. Certinho. Vamos finalizar esses... Nossa, matei os dois blancos ali, galera. Foi sorte dessa vez, né? Já foi seco lá, a gente tá protegendo os blancos, mas não tomou muita coisa não, né? Olha lá, não podemos chegar muito perto, né? Chegar muito perto aí vocês veem que ele derruba o Hunter. Certinho. Tá muito bravo agora. Opa. Deixa eu se afastar um pouquinho aqui, ó. Não vamos ficar colado não. Vamos dar dois hits aqui, pelo menos. Um, dois... Ótimo. Agora vamos tentar faltar um triple pound. Perdi um hit ali, ó. Mas os dois... O segundo e o terceiro ali já... Deveria mudar ideia. Como o Hummer, ele tem muito ataque, galera. Ele ainda tem 50% de chance de dar dano crítico, né? Ele vai sugar muito o HP aí, né? O dano crítico do Hummer. Por isso que ele tá apanhando bastante aí quando eu acerta, né? Nossa, dei sorte agora. Opa. Super agitado. Vamos ver se ele para um pouquinho. Filha da mãe. Cancelou meu charge ali com o Hummer. Vamos ver lá se a gente consegue. Ah, tomei uma pedrada. Ele tá com a pedra bem próxima agora. Os estilhaços pegou a nininha. Nossa, ele não vai adiantar em nada aqui. Opa. Ainda arranjou um aqui, ó. A Flamina acabando ali. Aí, como eu falei, ó. O Hummer é muito roubado. Mas sem contar que o Blangonga tá com menos vida, né? Essa quest aí é o Blangonga e o Tigrex. Então ele tá com menos vida também. Tem mais um motivo aí dele... Já tá morrendo já, né? Um pouquíssimo tempo de quest aí, né, galera? A gente tá aí com... Um pouco mais de cinco minutos aí de vídeo, né? Um cinco minutos de quest, mais ou menos. Ó, tô com bastante ataque. Vamos ver quanto muda ali. Caramba. Ó, vambora, vai. Aí, eu tenho 988. E lá tem 1248, galera. Então, além do ataque é bem largo. Uso mais o Power Seed aí. Eu fico com uns 300 a mais aí de ataque, né? É muito ataque a mais, galera. É uma bela diferença. Ó lá, foi com um ataque crítico ali. E foi-se embora o Blangonga. Esperar uma chance aqui. Um pouco pra frente aí, senão eu podia pegar. Deixa eu comer esse golpe, né? Tá chato, hein, Blangonga. Esperar uma chance limpa aqui, galera. Pra acertar um hit nele. Ah, aqui, galera. Agora ele fica diferente. Vai ficar me atropelando mesmo? Nossa, bicho chato. Ó, o filhote dele aqui também querendo me bater. Vamos ver se eu consigo acertar um link aqui, galera. Ótimo. Carregar mais um. Vamos ver se eu consigo acertar. Vamos lá. Nossa senhora. O Blangonga me trollou agora, hein, galera. O Blangonga me trollou ali. Como não vai bater no meu pai, não? Agora eu tô do outro lado. Não tem como o Blangonga me trollar. Ponto, tá aí. Era uma vez, né? Só finalizar esse Blangonga aqui pra ele não ficar enchendo a paciência. Ponto, ele pegou logo dois críticos ali. Coitado do Blangonga. Se o Blangonga já sofre com esses Super Pound aí, né, galera? Imagina o Blangonga, né? Ah, outra coisa, galera. Vocês pegam a Mega Potion de Carve, né? Como vocês podem ver, né? De Epic Hunting Quest, né? Então eu vou aproveitar e usar um aqui. Como eu tenho três Carve, eu já uso e pego mais um. Pronto, ficou com dez de tranquilo. Agora vamos pro lugar, galera, que o Tigrex dá respawn, né? Ele não começou junto. Se ele começasse junto seria bem complicado enfrentar Blangonga com o Tigrex, né? Ele começa naquele mapa ali de cima, né? Então vamos até lá, galera. Final chance pra afiar minha arma. Vou maquiar aqui logo. Olha lá, Blangonga e Tigrex. Tá aí, galera. Chegamos aqui no mapa. Ele vai começar por aqui, ó. Opa, a sondinha dele aí. Começou. Sabe de uma, galera? Vou aproveitar e vou colocar uma Trap aqui. Aproveitar que eu saí atrás dele e ele não tá me vendo. Vamos explodir a cabeça dele primeiro, né? Aí depois a gente começa a fazer aquela estratégia das Flash Bombs, né? Vamos ver se dá tempo aqui. Vamos ver se dá tempo. Vamos dar uma remerada explosiva. Vamos sair daqui. Acabou meu Hot Drink ali, né? O efeito do Hot Drink. Deixa eu recarregar o Hot Drink. Opa, dá tempo, dá tempo Deu tempo, certinho Ótimo, já Tivemos um Power Seed Vamos lá Um pouquinho de lado aqui, exatamente pra não tomar esse Gok Paradinho, ótimo É, importante aí acertar o segundo Hit, né galera O primeiro é bom também, mas se não acertar não tem tanto problema O importante é acertar mais o segundo Hit ali, que é o que dá mais dano, né Opa O T-Grex não grita muito longe, né Pra pular, acho que dá tempo de dar mais dano Aí pelo barulho acertou mais um ali, né Opa, vamos aproveitar e sair desse canto aqui, que não é bom lutar com o T-Grex aí no canto Não lembro se eu usei o Power Seed, vamos usar novamente aqui Ah, acho que eu tinha usado agora há pouco, né galera Opa Mas vira a curva que ele fez Não, não, não Muito cuidado com esse combo dele Por sorte ali eu consegui um ângulo bom pra escapar, galera Vamos lá Tio HP, né, não vou ficar lutando com ele de HP vazio, né Mas ele me dá um combo aí eu já morro, né Ah, se eu tenho um Hit só, tá bom, pelo menos ele foi afastado ali Esperar uma chance Nossa, certinho Vamos ver se eu consigo acertar aqui o Triple Pound Um, dois Não, vamos dar uma... Aí, beleza Tirei um pouquinho pro lado, vamos ver se pega o terceiro agora Agora pegou Beleza, aí dá tempo de dar mais um Hit aqui, né galera Olha lá Só que ele foi muito pra trás, né Aí não dá pra fazer mais nada Esperar uma chance de... Opa, não Eu ia usar um Flash Bomb, mas Sempre quando ele pula assim pra um lado e depois ele pula pra outro em seguida Significa que ele vai ficar parado um tempo, né A gente aproveita Estou no Flash Bomb, amigo O Tigrex tá apanhando muito, né, galera Como ele tem menos vida aqui, acho que não vai demorar muito pra ele morrer, não Opa, tá cooperando mesmo, ó Vamos pro que na calma Beleza, tô parado Nossa, pegou os dois Hit logo Dá mais um aqui Nossa, já morreu O Tigrex aí foi speedrun, galera O Blangonga foi um pouco mais difícil porque ele fica pulando muito, né Mas o Tigrex foi um speedrun Mas foi muito rápido isso daí Pra vocês verem como é que é fácil aí o Tigrex de Hammer, né É a arma que eu acho mais tranquila aí pra matar o Tigrex Até mais do que a... A Great Sword, né, galera Tem gente que fala aí que a Great Sword, ela dá mais dano Mas você tem que mirar ali o Shard, né Level 3 dela num ponto muito específico aí do Tigrex, né E é recomendável até vir sem Feline, né Pro Tigrex não olhar pra outros lados, né Olhar só pro Hunter De Great Sword E já de Hammer, galera Como eu tenho uma... A vantagem que tem aí É que quando você dá o Super Pound ele pega uma área muito maior, né Então, às vezes você acha que não vai pegar ali na cabeça Mas ainda pega, né E suga muito HP, como vocês viram, né Ainda mais com o Hammer do Nargacuca Que tem 50% de afinidade Então ele tem chance aí de dar mais dano também, né E 50% de chance de dar mais dano Eu ainda com o Ataque Up Large usando o Mighty Seed, né Então é muito dano aí contra o Tigrex, né Bom, galera, esse foi o Blangonga e o Tigrex, né Espero que tenham gostado aí do vídeo, né Speedrun Se gostou, deixa aquele like pra dar uma força no canal, né E se inscreve aí caso queiram acompanhar a série aí do Monster Hunter Feeding Knight, galera Que tá chegando até o finalzinho aí Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau